Para meu amor, vai brincar pra lavar? Oi gente, eu já começo o vídeo falando aqui com meus animais, né? Gente, boa tarde aí a todos, a santa paz de Deus, muito ânimo aí para vocês. Vamos pintar mais um pouquinho. Estão animados pra pintar? Eu disse a vocês que esse ano vai ser muita pintura aqui na página, não é verdade? Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água e a gente já inicia aqui essa belezura de papoula enorme. Só tomar água, tá gente? Um segundo. Olha que belezura. Gente, boa tarde aí a todos. Lembra que eu falei pra vocês? Pessoal, eu lanço uma apostila de pintura gestual, lancei a apostila. Tá aqui o zap, gente, quem quiser adquirir, tá? É a primeira apostila desse ano. Aliás, eu acho que quase todo mundo já tem aí o meu zap, mas eu vou deixar aqui. Ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se pega, pega. Ó, faço tá aqui um pouquinho mais. Ó, dá pra ver, né? Então, quem quiser, é a nova apostila lançada hoje, dia 4, de pintura gestual, gente. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Ó, né? Não tem tanta pressa, não é verdade, gente? Olha que linda. Olha a outra. Tá vendo, ó? Lindo, gente. A gente vai pintar toda ela aqui. Porque essas aulas que eu estou fazendo, já são dela, tá? Dessa apostila. Ó, então você vai ter todas as aulas, ó. Olha que belezura, gente. Olha que tulipa diferente, ó. Ó, rosinhas também, que eu sei que não deixar, não colocar uma rosa misericórdia. Vocês amam as rosas, né? Olha lá, aquele que a gente pintou, lembra? Ó, já tá pronto, ó. Olha que lindo, gente. Vamos pintar esse amanhã, tá bom? Olha que belezura. Apostila bem diferente. O mesmo valor das outras, tá, pessoal? Apenas 15 reais, ela vem 16 riscos. Tá bom? Apostila tá uma belezura. Acabei de fazer ela. Terminei ela agora. Vamos lá, pessoal. Essa papola enorme. Super fácil de pintar também. Vou pintar daquele estilo que a gente tá pintando, ó. Primeira coisa. O essumado. Né? O nosso essumado. E eu vou essumar aqui com esse verdinho. Verdinho fluorescente. Professor, quais são as tintas fluorescente? Gente, são essas da tampa preta, tá bom? Elas são mais caras. Mas você pode ir com verde folha. Pituar número 4, ó. Pituar são essas broxinhas que servem para esfumar. Ou até preencher, né, ó. Pega aqui um pouquinho. Uso a minha mão, gente. Usei a mão. E eu venho daquele essumado. O tecido que eu estou usando é a tricoline. Tá bom? Que foi aí doado pela irmã Ide. Olha lá. Professor, eu não sei pintar nada. Nunca peguei em um pincel. Gente, é aquele velho ditado. Ninguém nasce aprendido. Não é verdade? Ninguém nasce aprendido. Eu vejo tanta gente que começa... A maioria dos meus alunos começa com bastante dificuldade, né? Inseguro mesmo. Tem uma colega nossa aí que está assistindo. A dona Sônia, que fez curso comigo. Com aquela insegurança, aquela insegurança. Começou quando foi ontem. Ou foi antes de ontem. Ela começou, ela postou os jogos de pano de prato. Que ela postou. Lindo, 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 lindo. Então, gente. Deixa a insegurança do lado. Começa pintando aí para você. É essa aqui. A postila de pintura gestual. Tá, gente? É essa aqui. É a nova. Ela é de pintura gestual. Postila super fácil. Então, gente. É só ter um pouquinho de confiança. Dá o primeiro passo. E aos poucos, né? Deus vai abrindo a sua mente. E você vai começando a caprichar cada vez mais. Olha lá. Para essas folhas, eu vou usar um trocadilho. Um tom mais claro. Um tom mais escuro. Não vou usar branco. Eu posso usar o branco porque estamos brincando aqui. Bem dizer, brincando, né? Distraindo. Fazendo essa terapia com pintura gestual. E também essa brincadeira, gente, pode gerar uma renda. Eu vivo de pintura. É a minha maior renda. Apesar de eu ter a minha formação como arquiteto. Eu vivo de pintura. Das apostilas que eu vendo para vocês. Dos cursinhos que eu ministro. O YouTube me dá uma ajuda. Entendeu? Então, assim. É uma brincadeira gostosa de você usar também como brincadeira. Como terapia, né? Mas também é uma grande fonte de renda. Ó. Pego aqui. É o verde pântano. E venho, gente. Um lado da folha. Abro ela no meio. Ó. Abro ela no meio. Olha lá. Linha do meio. E eu pego aqui a cara do pincel, ó. E vou varrer para cima, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar o outro pincel. Só que esse pincel meu está um pouquinho velho. Ó. Peguei um pincel aqui número 10 ou número 8. Eu volto. Gente, não esquece de compartilhar aí o vídeo, tá? Ó. Volto fazendo as vírgulas, gente. Com a ponta do pincel. Não é tinta de um lado. Tinta na ponta do pincel. Tá bom? Um abraço aí para todos, tá? Pessoal aí de todos os lugares do Brasil. Fora do Brasil. Que acompanha meu trabalho. Olha lá. Se o tempo... Presta atenção, gente. Se o tempo tiver frio, dá tempo você fazer todas. Porque eu não aconselho você deixar as folhas secarem. Então, vamos aqui. Nem a folha, nem a pintura. Ó. Vamos fazer aqui. Abrir essas. Três. E depois a gente... Obrigado, gente. Deus abençoe. Gente, tem cursinho aberto, tá? Particular. Vagas abertas. Se você quer reservar a sua vaga, reserva aqui o curso top. E vai ser apenas trinta e cinco reais a mensalidade. Duração de três meses. Então, você só paga, no caso, de mês e mês. Trinta e cinco reais durante três meses. O risco é gratuito, tá, gente? Lá do curso. Ó. Duas. Vamos fazer aqui a terceira. Linha do meio. E eu jogo para baixo, ó. Vou varrendo para baixo. Fecho aqui o pezinho dela, né, ó. Dou aquela varridinha. Olha lá. Jairo, tá, gente? Jairo, eu sou do canal Pintando com Alegria, gente. Quem quer conhecer mais o meu trabalho aí, que está a primeira vez, o meu canal no YouTube é Pintando com Alegria. Meu nome é Jairo, tá bom? Sou aqui de Alagoas. Ó. E agora eu pego o fluorescente ou verde folha. Quem não tem o fluorescente, ó. E eu vou fechar esses espaços, gente. Tá vendo? Isso. Em um grupo do WhatsApp, os que forem fazer o curso. E o curso é em um grupo fechado, tá, gente? Tem um grupo no Zap. Chama aqui no Zap, ó. Quem quiser, né, saber mais, se formar tudo direitinho. Ó, gente, eu volto aqui fechando esse lado, ó. Olha que folha linda, né? Bem diferente. Você pode ir com verde folha, tá, gente? Gente, o pincel que eu uso, o pessoal pergunta sempre aí. É pincel lixado da Condor. Ele já vem de lixado. Olha lá. Olha lá. Ó, que belezura de folha. Quem já vai adquirir essa apostila, essa maravilhosa apostila de pintura gestual, né? Já vem com esse risco. Que benção. Olha lá. Pego aqui novamente. Agora eu vou finalizar as outras duas, tá, gente? Ó. E você vai ver como é fácil pintar, gente. Muito fácil. Eu aprendi a pintar sozinho, só eu e Deus. Que benção, gente. Deus abençoe. Gente, pessoal aí perguntando com o valor dessa apostila é o mesmo valor das demais, tá, gente? Quinze reais. Todas as aulas, todos os riscos, gente. Todos. Iremos fazer aula aqui. Todos os riscos, tá certo? Então, quem comprar, vai, pode, não esquece de assistir as aulas aqui na página. E o vídeo, além de eu deixar aqui, presta atenção. Quando eu termino a aula aqui, eu jogo lá pro meu canal no YouTube, pintando com alegria. Gráficos de letras. Não tenho letras. Eu não tenho. pincéis, gente, eu não vendo, tá bom? Mas tem um site chamado Casa da Arte, tá? É o único que eu conheço assim, eu não tenho informação de outro, que vende uns pincéis maravilhosos. Já lixadinho. Ó, e eu volto aqui finalizando essas folhitas, essas belezuras. Olha aí, gente, que linda, né? Pra, pra, pra mostrar a possila. Ô, 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 Ana, daqui a pouco eu mostro, tá bom? Mostro pra todo mundo novamente aí elas, um pouco dela, né? Que ela é muito... Deixa eu mostrar aqui rapidão, tá? Enquanto as folhas secam aí um pouquinho. Ó, tá vendo? Ó, é flores, frutas, e a gente vai pintar ela aqui, tá bom? Nessa página, e também ela fica lá no meu canal pintando com alegria. Ó, já vem no tamanho certo, gente. Não precisa ampliar, ó, tá vendo? tamanho ideal. Olha que beleza. Esse aqui já pintamos. Rosa, gestual também, uma rosa bem fácil. Tulipa, que é assim, ó, tulipa em pé. Olha que lindo, gente. Eu amo pintar esse tipo de ramo, ó. Lindo. Melancia e essa flor. Olha lá que flor do campo linda. Tem muito, gente. Tem cálice com uva. Ó ela. Ó a grandalhona, ó. E ainda tem mais, tá bom? Ainda tem mais outros. São 16. Pronto. Finalizamos aqui. Certo? Finalizamos aqui. Agora, vamos para a nossa belezura. Vou pegar um pintuá menor. Eu gosto também de preencher, gente, com o pintuá. Tá bom? E eu vou com, só com essas cores. Laranja, vermelho profundo. Se você não tem um vermelho profundo, pega aí o púrpura e branco. E vamos ver se dá certo. Gente, deixa eu explicar aqui por que liga e aqui não atende. Aqui onde eu moro particularmente não dá área. Por isso que eu coloco só zap, tá bom? Eu só coloco zap. É só mandar áudio lá no zap e a gente responde com o maior prazer. E eu vou preencher aqui essa parte de baixo. Só preencher. Você vai ver como é fácil, gente. Não tem segredo. Ah, professor, tem algum segredo? Não. Só preencher aqui. Preencher o tecido. Olha aí. Tá vendo como é fácil? E pra quem parou, gente, aí de pintar, né? Por algum motivo, volta a pintar em nome de Jesus. Compra logo aí os seus pincéis. Fica aqui nas minhas aulas. Tá bom? Tem muitas aulas também de outros profissionais aí na internet, né, gente? Tem da Ludel Ponte, tem da Karina, tem de vários artistas, tem da Tamiris Félix, do Roberto, da Tatal, da Sonalu. São profissionais excelentes também. Tá, gente? ó, pego agora vermelho profundo e eu vou aonde? Lembra lá da aulinha de rosa que eu sempre dou aqui na página? Embaixo das linhas que são pé das pétalas, ó, nesses pés de pétala a gente é... a gente coloca sombra. gente, a apostila é 15 reais, eu envio ela por e-mail ou pelo zap, já vai no tamanho exato. É uma papoula. Ó, com até cupituar mesmo, eu venho aqui, ó, separo logo aqui o pé das pétalas, gente, olha o que faz. Separei aqui os pés das minhas pétalas, ó, é, olha bem. Presta atenção aí como é fácil, embaixo aqui dos pés das pétalas, eu separo logo, em volta do copo, em volta do copo, sempre tem a obra. E agora, pessoal, eu tiro o excesso de tinta do meu pincel e eu venho organizar isso aqui, gente, ó, unir para não ficar a diferença, ó, tá vendo, ó, é isso que dá aquele jogo de cores, lindo que fica a nossa pintura, ó, tá vendo como ficou organizado, né, gente, ó, já tá lindo, né, agora, isso, por baixo das linhas, tá, pode ver que ela tá por baixo e a luz vem por cima da linha, repetindo, a sombra vem por baixo da linha, ó, por baixo das linhas e a luz vai por cima das linhas, tá bom? Amém, meus irmãos aí da fé também, aliás, somos todos irmãos por Adão e Eva, né, pega agora branco, que eu disse a vocês que eu iria fazer ela com o branco, ó, professor, eu não quero fazer ela com o branco, simples, pega um pouco do branco, mistura com laranja e faz a cor salmão, peraí, perdão, gente, pêssego, né, que é essa cor aqui, ó, é salmão mesmo, faz essa cor aqui, que seria a luz sem o branco, tá bom? no curso que eu abri, você vai aprender a usar a cor sem o branco e usar também com o branco, topo a ponta do meu pincel número 8 da Condor e venho aqui, ó, tinta na ponta do pincel, joguei e eu venho jogar o excesso, ó, para baixo, professor, como você sabe que é o salmão, ó, quando eu toco branco aqui, ó, no laranja, ó, que cor ele fica, ó, salmão, então eu sei que é o salmão, olha lá, faça essas voltinhas para dar mais uma leveza e eu jogo para baixo, vamos lá, voltinha, joguei, voltinha, joguei, excesso com a cara do pincel eu vou varrer para baixo, ó, olha que linda ela está ficando, bem espalmada, puxei aqui o pé da minha pétala, com a cara do pincel, eu jogo um pouco do excesso, eu volto para o outro lado, puxei o pé, jogo o excesso, tinta na ponta, jogo para baixo, não precisa muito branco, tá gente, cuidado com o excesso de tinta, e aí, estão gostando? olha lá, gente, é uma delícia, ó, jogo para baixo, pego aqui, vou fazendo essas voltas, ó, jogando o excesso para baixo, pintura super fácil, fica feio, gente, não fica lindo? fica lindo, olha lá, venho aqui, aqui é para vocês aprenderem mesmo, tá gente, não adianta eu chegar aqui na página, apenas para vender, eu vendo porque, como eu disse, vocês sabem, eu vivo disso, tenho de divulgar também os meus materiais, compra quem se sentir, sempre deixo aí gratuito também, bastante, mas aqui eu ensino com todo o coração, ó, terminamos aí a parte de baixo dela, foi difícil? Imagine numa almofada, gente, né, tá linda para almofada, está a cara de uma almofada, ou no meio de uma coxa de cama, vamos lá, e aí eu pego, pituar novamente, gente, botem na cabeça de vocês, na cuca de vocês, né, a gente chama de cuca, o que? A pintura, para você fazer uma pintura bonita, não precisa 200 tintas, não adianta eu chegar aqui e pegar 10, eu posso usar várias tintas aqui, posso, né, porque eu já tenho prática, eu tenho mais de 15 anos que pinto, mas vocês que estão aprendendo, se eu for colocar isso, vai virar aquele nó na cabeça de vocês, então faz o seguinte, pega três cores, uma base, uma sombra, uma luz, começa a pintar, depois, em diante, você vai tendo outra visão, outra noção de pintura, entendeu? Olha lá, pega aqui o meu laranja, obrigado, gente, Deus abençoe, não esquece de irem lá no meu canal, pintando com alegria, ativa lá o sininho, tá, gente, dá o seu like, nos ajuda aí, dando um like, curtindo, obrigado aí pelas estrelas também, Deus abençoe, ó, com o próprio pituar, gente, pituar menor, número zero, você compra um número zero, gente, para vocês preencherem alguma coisinha, aí você vem, ó, não se preocupe aqui com o contorno em cima, olha lá, preencho, tá vendo? Não tem dificuldade, preenchi aqui, qual o segredo, né, gente, só preencher, gente, vamos pintar logo o botão aqui comigo, vamos, ó, olha lá, já preencho aqui o meu botão, pronto, preenchi, e agora, professor, tampo a tinta, tá, para que ela não seque, e eu pego a minha sombra, gente, olha bem, presta bem atenção, olhe, comecem a olhar para a pintura, com outro olhar, professor, onde eu vou colocar a sombra aí? aonde? Essa parte, olha bem para essa flor, olha bem assim para ela, isso aqui não é a frente dela, né, a frente da flor, aqui não é a parte do fundo da flor, aqui não é o miolo, a parte mais profunda, aonde vai a sombra? Na parte mais profunda, né, aí é questão só de lógica, gente, não precisa nem você olhar, guia de cores, ó, eu pego aqui para deixar mais profundo, passo como se fosse tipo uma criança mesmo, criança passa assim, olha as linhas, entre as linhas, o que é que eu faço? Eu passo, embaixo das linhas, eu passo a sombra, igual uma criança mesmo, limpo o meu pincel, e aí eu vou, ó, organizar, gente, dar aquela limpada, jogando para dentro da pintura, ó, não é para fora, eu jogo sempre para dentro da minha pintura, pronto, já está, feito aí, a nossa belezura, pega agora o meu branco, pego aí o meu branco, e eu venho, ó, olha lá, a sombra está por baixo, a luz vem por cima, a luz deixa alto, a sombra deixa baixo, e eu jogo, feliz ano novo aí para vocês também, pessoal, que está chegando agora, gente, está recheado de aula aí a página, ontem tivemos aula, hoje novamente, olha lá, você vem fazendo essas vírgulas, ó, olha lá, jogando o excesso, vou postar essa aula também lá no meu canal, tá, gente, quem quiser assistir depois, olha aí, terminei, a boca dela, agora botão, parte de baixo, gente, ó, sombra, né, embaixo da linha, jogo para cima, aqui embaixo da linha, jogo para cima, e de cima para baixo, a gente vem com o quê? Com a luz, gente, vocês vão amar essa apostila, tá, e fiquem aí conectados, para a gente pintar ela toda aqui com vocês, olha lá, gente, olha, tá aqui o número, tá bom, quem for adquirir essa apostila de pintura gestual, é esse zap, ou esse zap, ou qualquer um dos dois, tá bom, essa apostila tá linda, 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 pronto, pessoal, terminei aí, pego aqui, ó, é, o laranja, novamente, perdão, gente, vamos fazer logo aqui o miolo, pego o amarelo, amarelo ouro, um pouquinho do sépia, laranja e vermelho profundo, laranja e vermelho profundo, tá, gente, pessoal que tá chegando agora, laranja, vermelho profundo e o branco, um pouquinho de sépia, isquinha do branco, eu venho aqui, dar uns toques, ali, pronto, agora sim, eu já posso preencher, essa parte toda de laranja, tchau, obrigado, gente, Deus abençoe a todos, e isso, laranja, vermelho profundo e branco, ó, laranja, vermelho profundo e branco, vou pegar aqui um pouquinho do vermelho profundo, e vou aqui entre essas linhas, gente, ó, só um pouquinho, entre essas linhas, bem pouquinho vermelho profundo, tá vendo, e dou aquela aí, sumada, e agora eu pego branco, esquinha do branco primeiro, bem pouquinho, eu dou um toque aqui, ó, pra separar, separar, limpo esse excesso, limpo, limpo, volto, limpando a pintura, ó, para baixo, outra vírgula, toquei aqui, vírgula para baixo, do outro lado, puxo o excesso, com branco, e olha aí, a nossa flor, gente, lembrando que ela tá na nova apostila, tá, gente, quem for comprar avisa que é a nova apostila de pintura gestual, tá certo, de pintura em tecido gestual, quem for adquirir essa maravilhosa apostila, custa apenas 15 reais, tá, gente, ó, e também quem for se inscrever no curso, avisa também, olha aí, botei o botão, e aí se você quiser colocar umas flores aqui em volta, gente, fica a critério de vocês, né, colocar umas florzinhas, para dar mais uma vida, é bom, te colocar aqui algumas, ó, né, para dar mais uma clareada, a gente coloca aqui algumas florzinhas, dá algumas batidinhas, olha aí, deu mais uma vida, e o pessoal gostaram da aula? gente, tá aqui o zap, para quem quiser, acho que vocês já tem, e já anotaram, então olha aí a pintura completa, tá bom, olha aí, imagina numa almofada, ou num forro de cama, a aula vai para o YouTube agora, vou jogar ela também para o YouTube, o meu canal, pintando com alegria, tá bom, Deus abençoe a todos, orem a Deus por mim, tá, fiquem todos, na santa paz, de Deus.